Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite! E Gustavo Duarte, o famoso GS, o mito, iniciar o game, pa, to, pa, to play to good O GS é noob no game, então ele ainda não tem experiência O meu é o Jeffrey, o GS, o do... O meu é o vivo O dele é o vivo Você, é, vai me ensinar o GS e consequentemente ajudar vocês também Dar dicas para o jogo É, vou pular o tutorial porque, né, tem mais o que fazer Quem é quem aqui, gente? Seleciona aí um e... Seleciona um dos personagens aí que você já tem habilidade boa Primeiramente, a gente tem que completar o tutorial, só que o tutorial tenho preguiça Você tem que pegar a cabaninha, deixa eu parte o plate Montar sua cabaninha aqui que você tá devendo 10 reais Empacotar Agora eu já posso correr aí, ó... É... Tem que pegar umas pedras aqui, primeiro Alguém tá com o Oliver? Não Qual o jabalí não vale mais? Hum... O GS, eu sou o loirinho, o Strike é a... a... moreninha O GS é o... o... e o outro é o outro É nóis GS, só eu que faço arma Porque eu tenho um bônus de 25% a mais na durabilidade de todas as armas Viu? Tem bônus pra ataque, então eu vou na hora de combate aqui... É, ele é o melhor pra combate e... o seu qual é a sua habilidade? O meu é... tem bônus de coleta Isso, o do... dele tem bônus de coleta, o seu qual que tem, GS? Eu acho que o meu é... Construção Entendi Ah, é, se você economiza na construção, então você que vai fazer as casas... você que vai ter que fazer as casas É... o GS, aqui tem 3 pontos básicos Saúde, fome e frio Né, então... empacotar Então, sempre toma cuidado com os 3 É... frio, com fogueira Fome, com comida E vida, ele recupera aos poucos E também se você comer muita comida de uma vez, ele também recupera a vida Galera, vamo fazer a primeira missão? Aproveitar o comecinho aqui do game Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Faz tantinho Tem umas paradas aqui, peraí É, tô, tô lá Alguém tem pedra aí? Me dropa a pedra aí, então Deixa eu fazer um machado e um negócio pra cada um aqui Pegar a pedra aí, mano Jéssia, tem que dropar a pedra, viu? Beleza Valeu, fião Vou adicionar um espaço armário Pegar o domínio do machado aqui Aqui, ó Strike Strike Toma Toma aqui, ó, mais um Tem um machado aqui Me dá os... Me dá os... Eu preciso de... Madeira Aqui, ó, tem... Não tem mais, não Valeu Valeu Rapaz, esse strike é muito cheater, velho Como é que pode? Um... Dois... É... Vem aqui, o strike Ou AX Toma Deixa eu fazer... Adoro machadão Vou fazer picareta aqui agora Ó, picareta aqui Uma Duas Três Tô bravo Picareta E picareta Vamos... Vamos se esquentar aqui que já tá... Nossa, velho Os porcos agora senta, velho Isso é lucro Sabe o que eu acho sobre nós de fazer a missão agora? Hum Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda Vai na rapaz, não é proje? É, se você vim pra cá, você se esquenta, viu? É que esse foguinho, ele esquenta Do avião Normalmente a nossa base era aqui, porque a gente tava spawn aqui Tá, acho que agora eu concordo com a AIP Mas eu continuo achando que a gente precisava tá mais armado pra ir pra lá Não, não, pra lá não precisa não Vamos todo mundo então? Tá todo mundo com fome e com frio bom? Tá, deixa eu pacotar minha barraca aqui É, eu pacota as barraca lá, Jesse Vai lá Ah, Jesse, você pegou sua barraca aqui? Nesse negócio verde? Tem pontinho aqui? É Pegou? Podia me esquentar aqui? Não Pega aqui Pega uma barraca, aí aperta o B Aí vai ter ali abrigo Aí você monta o abrigo Daí você entra dentro do abrigo, você vai ter os upgrades Você pode upar corrida E se você tiver catado alguma coisa, você vai ter liberado mais lá embaixo também Entendeu? Eu te aconselho É Do pique Você pegar a mochila aprimorada Os oito, entendeu? Que você vai ter mais espaço na sua mochila Então é o melhor Eu te aconselho Você foca tudo na mochila pra depois você focar nos outros upgrades Beleza? Aí depois que você botar, você aperta empacotar E você botar dentro da sua mochila de novo Galera É Já vamos logo Porque lá a gente vai precisar de comida logo logo Então a gente vai até aproveitar que lá a gente consegue pegar mais comida Que agora tem que ser comida pra quatro agora Vamos lá Strike Então lá tem muita mina Strike Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calma Tô aqui na ponta Tô no avião Vem cá todo mundo Avião Como que corre? Shift Fio Você compra a habilidade antes Você compra a habilidade na sua casa? Pega o Jabba Pega o Jabba Manda a casa Mexa com nós porra Mexa com nós porra Mexa com nós porra Mexa com nós porra Boa Bodybuilder Mas credo Tá atirando? Tá bora lá Cadê Jéssico? Conseguiu montar? Consegue Então agora empacota Entra dentro da casa, empacota E vamo Comprou corrida? Tá Não é melhor nós esperar amanhecer não? Não vamo Já vai amanhecer agora Alguém deixou o edifício aqui Alguém deixou a oficina aqui Ah foi eu Ah a oficina foi eu Vambora Então vamo Tá bora É tudo pra direita né Primeira missão É siga o sinal de fumaça Pra direita Jéssico você ganha habilidade por bater em animal Você ganha habilidade por... Que que é isso? Ah tá Aqui ó Ah Oi Jéssico Ah um bagulho Ah Q e E tu altera a visão da câmera É Tu rotaciona ela É muito prático mano Tu me acordou com o dono de queda que esse jogo aqui é do capítulo? Não, o dono de queda aqui é absurdo É um absurdo Sem comparação Bora gente Bora, bora, bora É trocado o nome Vamo Jéssico mapa É localização Primeiro é o número de cima Depois o número de baixo Viu? Então agora a gente tá no 1610 Beleza? A gente se movimenta muito pro localização Porque nosso mapa não é igual E não tem mapa também Cadê? Ele tá por aqui Quem é que pegou o gerador? Oi Tá onde? Strike Tô aqui no 1710 Ah tá, então tá um pouquinho mais pra frente Jesse, sempre pega... Pega cogumelo e frutinha Principalmente agora no começo que a gente tá sem vida Onde vocês estão aí? No 1710 aqui ó Dentro do avião Tô procurando a banda Não, tem que vir pra missão primeiro o strike Mas eu já fiz, ué Mas você botou o gerador dentro? Eu não-lopa aqui Lava aqui, lá-lo-opa aqui Vem cá Matora de rádio Quem achou o ar? Peraí Boa Toma, vagabundo A mentira O que é que tá me dando aqui? Bunker Como que eu faço pra comer? Não, pera aí, tem que botar o gerador aqui, ó Agora vai liberar o bunker Ah, o gerador tá lá embaixo? É, tava aqui embaixo Vem aqui, eu tô aqui bem no ponto amarelo Vem todo mundo pra cá Tô no bunker, já tô esperando vocês É, Jesse, vem aqui pro ponto amarelo, por favor A não ser que tu já esteja com o strike, deve Pode cair Tá em que posição, Jesse? Enquanto é a maneira de restaurar Então vem aqui, fio Vem andando pro ponto amarelo aqui, ó Isso, aqui embaixo, aqui embaixo Vamos lá pro azul lá Espera aí, ô strike Espera todo mundo, por favor Vem aqui, f Aperta o f Você tem alguma coisa pra comer? Tinha um cogumelinho só Não, cogumelinho Aqui, ó, pega aqui, ó Pega aí Pega, aperta o f Em cima do objeto Clica em cima e aperta o f Vamos Fala, strike Não sei sair daqui Tô perdido E eu tô com frio também Não, frio a gente vai resolver agora É pra cá, ó É pra cá Tô perdido nesse bunker do satanás Ah, o bunkerzinho de natal, véi Que massa Tem um presente de natal aqui Que pode clicar Mas vou esperar vocês chegarem perto Tô chegando, tô aqui Ó, vem aqui Vem cá geral aqui na sala Ó, esse presente dá pra clicar Não, peraí Vamos, vamos Beleza, vamos restaurar a energia primeiro Quero dar luz Tô achando onde tá a luz Aqui, vem pra cá, fio Ah, vagabundo Ah, todo mundo ganha um gorrinho Ah Ah, um gorrinho de natal Então, peraí Eu quero um gorrinho de natal Briga com você Ah, ó É perfeito para espalhar Festa de fim de ano Ah, é só um gorrinho mesmo Não era pra ter ligado Tem que ligar Se tiver a luz Tem que ligar o retorno Isso, agora tem que vir aqui, ó E reiniciar o gerador Boa Aí, ó Tem que controlar Pra poder manter De 33 De 10 em 10 dias A gente tem que voltar, viu Aí aqui, ó É Lá onde a gente não podia Isso Boa Dá pra cozinhar Aqui dá pra fazer Cozinha automática, né Eu vou cozinhar a carne É, eu também Quem tá com fome? Cogumelo Volto Vou fazer cocumelo Também, já Cadê a tomate? Onde é que fica? Aí, coloquei, ó 8 dias pra colher Beleza Tem que achar mais Pelo mundo aí É, foi mal Isso, pega Pega e guarda Ó, o baú aqui, ó Pra botar comida Mas agora a gente Não vai poder usar, não Vamos Jesse, agora Essa aqui é a primeira parte Essa aqui é a primeira Agora que a gente ficou no bunker Tá tudo trancado, né Tá tudo trancado Precisa de chave Isso Essa chave aqui Como é que tá? Ó, é Tá tudo trancado Não tem nada aberto Só tem a estufa liberada Tem como subir? Será? Vem cá Qual o seu nível da sua oficina? É, nível 1 Agora eu vou upar As oficinas agora É, eu acho que A oficina que tá aqui Ela é com base na nossa É com base na Na oficina E eu também Vamos lá que agora Eu vou fazer roupa pra todo mundo Pra poder deixar melhor do frio E... E é isso Vamos Ah, Jesse Dentro do bunker Esquenta, viu? Então Agora o que que eu vou fazer? Eles saíram? De bunker? Saímos Ele sabe sair? Ó Faz suas casas aqui do lado de fora Faz as casas do lado de fora Tá aqui, tá aqui Tá aqui Tá saindo O que que tu tá mexendo Que caiu a luz? Hã? O que que tu mexeu Que caiu a luz Você safado Não caiu a luz, pô Monta as casas de vocês lá, ó Do lado de lá Jess Agora vai começar a partezinha mais chata É... Loot Começa a pegar tudo que você tiver aí Muita madeira e muita pedra Pode começar a pegar Preciso que você faça pra vir outra picareta Faço, mas eu preciso de... Faz o... Pera aí Vamos lá Deixa eu fazer umas fornalha Que aí eu vou me organizar aqui Pera aí Ó A gente vai pegar recurso aí É Eu vou fazer as fornalha do... Tá com fome? Pega ali, mano Ó Ó o Jawa aqui Vem Vem, pô Me dá pedra aí, Strike Vem você O... O... Ô, é X Vou te ensinar um truque Segura o botão que mira E bate no Javali Eu sei Eu já faço isso direto Ó o lobo Ó o lobo Ó o lobo Tá aqui o negócio Nossa Tem que só soltar o botão É, eu esqueci Vamos deixar morrer Errou Errou Vem cá Ah, é Tem um lock É o espaço que locka É Mataram? Vou matar agora Pera aí Boa Boa Vamos, pega aí Vamos lá Voltar lá pra base Jess, agora pega tudo Aqui ó Outro Jawa aqui, ó Não, não vamos pegar É, tem que matar Tem que matar o Jawa aqui, ó Vem aqui É, o cogumelo tem que esquentar pra comer? Não O cogumelo tem que esquentar Me ajuda, Strike Resumindo assim Cogumelo tem que esquentar Você pode esquentar lá dentro do bunker Eu não posso, eu não posso tomar mais dano Pera, calma, calma Agora ele vazou Ele já vai embora Boa Eu vou morrer por fome Vem aqui, Jess Vem aqui do lado de fora, por favor Que eu vou dar comida pra você Vem aqui Pera aí, tô fazendo o banco Aqui ó Tem comida aqui, ó Pega lá a comida ali, ó Aqui ó, tem mais aqui, ó Toma Vou fazer Deixa eu só me esquentar Uh Ó o fogueirão aqui Ó o fogueirão aqui Ó o fogueirão, a prova de venta É esse mesmo? É Só me ensina ali dentro do bunker Como que eu boto pra assar a comida Vem, entra aqui então Tô aqui no bunker Aqui ó Vem aqui na cozinha Aí ó Vem aqui dentro, ó Aqui ó Lá de cá Você clica aqui, ó Cozinha automática Aí lá embaixo tem carne assada Cogumelo frito Você pode fazer só os dois Entendeu? Aí você bota Você clica no cogumelo Ela vai fazer sozinha Você quer que eu faça o que aí, Striker? Preciso de todas as matéria As duas ferramentas Beleza, tô fazendo aqui agora Aqui ó Vem aqui É, tô fazendo aqui os baús Faz o baú atrás do negócio aí Isso Aí bota uma plaquinha também, ó Isso aqui vai ser aqui, ó Pedra Cadê? Pedra Qual o nome da pedra? Crack Pode botar uma baú de pedra Pode botar seis baú de pedra Bom, já valeu atrás de alguém E eu vou fazer aqui, ó Ih, aqui Nossa, velho Não acredito nisso Uh, meu negócio de machado quebrou Meu Deus do céu Tá bem Tudo não tem nada Tá aí, ó Tá aí os dois aí, ó Valeu Que javali chato, velho Jess, aperta Segura o... 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 Aperta o espaço que ele louca Se você segurar o botão do mouse Ele bate com a... Ele bate mais forte Se botar o segurão que mira Ele bate mais forte Entendeu? Ó, mamata no soco mesmo Putz Tomou um onstrão Bate-me Eita, foi mal É a bodybuilder Vem, bate, de novo Ele resolveu me matar, Jess Ah Tive de duas carnes Não Deixa recuperando Vida normal Depois que a gente vai focar em caça Eu preciso fazer baú aqui Strike Faz quatro baú pra mim aqui Assim? Pera aí Tem que ter aqui oito Rapidinho Tô frio Passa onde? Passa onde? Você vai fazer aqui, ó Você vai botar em linha reta aqui, ó Quatro baú Eita, nevasca Fica perto de fornalha Fica em trás Não, Jess Bota mais pra trás Tá bom Que isso aí, gente? Tá bom Com o cão, é isso? Eu dei uma base ali, básica Vindo em cima da base Essa é uma fogueira que não apaga Viu, Jess? Isso aqui é a fornalha Isso aqui é pra esquentar as coisas Beleza Ah, esse Kid vai ser o quê? Kid, madeira Ah, meu Deus Ai, mano Eu mereço O Strike Bota mais dois baús ali em cima pra mim Ali do Kid O que que eu vou fazer aqui, a fogueira? Nada Só olhando pra vocês Vai pegar pedra, fi Madeira pra nós Nada Mas o que a gente tá fazendo a fogueira? Preciso comer Eu não quero aguardar a tela A tela tá piscando aqui, vermelho Olha isso A tela tá piscando aqui, vermelho A tela tá piscando Acho que é assim que tem que cozinhar lá Não, tô dizendo nas fornalhas aqui Dá pra cozinhar Não dá, mano? Dá não Acabei de cozinhar ali, pô O GS sabe cozinhar? A pior que dá lá foi Não dá pra cozinhar mesmo, Strike Dá Eu acho que o Gugumelo não cozinhou aqui Ah, carne cozinhou O Gugumelo não cozinhou O Gugumelo cozinhou aqui, comigo Ô, Estrela Gente, tira as cabaninhas aqui pra nós Aqui, pra mim, por favor Ela morreu Tira a cabaninha todo mundo ali pra mim Ela morreu, socorro Peraí Socorro Socorro, Tio, a Vale é que ele chegar Mata o jabadinha, ele quer me pegar Vou colocar onde? É, em qualquer lugar Peraí Mata o jabadinha, ele quer me pegar Agora vem cá, o corpo Vem, vem, vem Basta aqui Peraí Nossa, o Tecão Não, Strike Deixa eu pegar Que eu tô precisando pegar osso Pra fazer faca de entalho Eu já tenho pra poder fazer Como que eu faço pra grupar mesmo? Eu tenho que dar o último hit Deixa as casas mais no fundo aqui, ó Jesse, não precisa fazer isso aqui não Essa cabaninha sua aí, ó Pode tirar, não precisa não Ele tem que melhorar a cabana Senão vai ficar preso no nível 1 É Pega madeira pra poder fazer Eles sabem de upa Vê lá Sim É, acho que já manjou É Então, agora vamos fazer o que? Agora eu vou dar uma pausa no vídeo, né Que já Já deu uma adiantada boa E agora a gente vai lutear Ficar um pouquinho melhor E Dá uma Depois que a gente dá uma melhora da boa Dá uma alpada boa na base E a gente volta Só até precisando de comer É nóis Tchau 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 Tchau